Música Boa sorte pra vocês, vamos começar o sorteio Número 283 Agora vamos conferir se ele tem os documentos certos, né? Porque se não estiver fazendo parte, vai passar pra uma outra pessoa O nome de Calatão? 283 Camila Zamudo Cardilho, pra Rio de Janeiro e São Paulo Então ela tá podendo fazer parte desse primeiro sorteio Se ela ganhar, Maracanã é dela no dia 15 de dezembro Confere De certo, Ana? Confere Camila, dia 15 de dezembro, você estará no Maracanã, conferindo o show da Madonna Vamos, portanto, pro outro ingresso agora no Morumbi Vamos lá Número 1183 Vamos conferir quem é o Feliz A Admir Calazans dos Santos São Paulo Admir Calazans dos Santos 1183 Será que o Admir vai conseguir o ingresso dele pra São Paulo? Vamos ver Confirmado Confirmado Admir, dia 18 de dezembro, você estará no Morumbi, assistindo Madonna Stick and Sweet 2 Vamos agora pro último Feliz A Muita gente deve estar suando frio aí Tcharam 853 Número 853 Já vamos conferir aqui nos dados também Vamos lá 853 Para cá Guilherme Augusto Pereira Rio de Janeiro e São Paulo Guilherme Augusto Pereira Se candidatou para os dois lugares Vamos ver se ele consegue Número 853 Confirma Guilherme Augusto Pereira Guilherme Augusto Pereira, você é o último Felizado aqui do Opinião e Notícia Você vai estar no dia 18 de dezembro No Morumbi Assistindo a Madonna também Bom, então depois desses três Feliz A Aqui do Opinião e Notícia A gente vai fazer uma lista reserva Com dez números Caso haja alguma divergência Em relação aos números deles Eu não sei se eles estão aqui nesse momento agora Então a gente vai esperar Para ver se está tudo certo Então a gente vai tirar Dez números extras Para a lista reserva Vamos lá E a Ana vai ler o nome deles aqui atrás Que não tem homens de todo mundo aqui Vamos lá Número 287 Ana, vê aí quem é 287 Paula Emeric Batista Stamf Paula Emeric Batista Stamf Que seria Para o Rio de Janeiro Vamos lá continuar Segundo número Número 1072 1072 É Luiz Fernando Alieve Confere aí Ana Confere aí Luiz Fernando Alieve Vamos agora para a terceira pessoa 463 Oi Vamos lá Vamos lá 473 Quem é Ana? Letícia Rodrigues Roese Letícia Rodrigues Roese Letícia Rodrigues Fica atenta aí Vamos lá Para o próximo É o quarto? Parto 1230 Vamos lá Quem vai ser o 1230? Marco Antônio Botelho Isso Marco Antônio Botelho 1230 Quinto agora 391 391 391 É o quinto Da lista de espera Opa Maíra Sasso Maíra Sasso É a quinta pessoa Da lista de espera Vamos lá Agora Para a sexta pessoa 1125 Vamos conferir Quem é o 1125 Que é a quinta pessoa Não, a sexta pessoa Agora Ubiran Ferreira De Freitas Ubiran Ferreira De Freitas É a sexta pessoa Na lista de espera Vamos agora Para a sétima pessoa 127 127 127 Vamos conferir Quem é 127 Mariana Cristina de Melo Porto Confere Mariana Cristina de Melo Porto Sétima pessoa Agora vamos para a oitava 737 733 733 733 Vamos confirmar Quem é A oitava pessoa 733 733 Aqui Ana Confirma comigo Sérgio Luiz Prates Fernandes Confirma Confirma Tá certo Vamos agora Para a penúltima pessoa Da lista de espera 1276 Aqui com o logo 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 Notícia 1276 56 76 1276 Hernandes Silva de Souza Hernandes Silva de Souza Hernandes Silva de Souza A penúltima pessoa Né? E agora A gente vai para a última pessoa Vamos lá Da lista de espera Quem será Ui, perdão 970 A última pessoa Vamos confirmar Vamos confirmar 970 Kelly Cristina dos Santos Rego Kelly Cristina dos Santos Rego Então é isso Gente A gente tirou aqui Os três felizardos A lista de espera Com os dez nomes E a gente aguarda vocês Na próxima promoção Da opinião e notícia Até lá Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti